A plataforma do Google que mostra quem paga pela propaganda política na internet brasileira foi liberada na semana passada. Mas o conteúdo é incompleto. Os dados disponíveis serão apenas de candidatos a deputado federal e a presidente. Criado em 2017, o Relatório de Transparência de Anúncios Políticos é uma ferramenta do Google que indica os nomes de quem financia as campanhas eleitorais em plataformas como o YouTube, por exemplo. Aqui no Brasil, a plataforma só chegou este ano depois de uma parceria da empresa com o Tribunal Superior Eleitoral como forma de combater a desinformação e a disseminação de notícias falsas durante as eleições de 2022. Além de criar ferramentas de monitoramento, de checagem, que devem também evoluir, mas já é um bom início, elas precisam nos entregar num nível de transparência muito maior para que as nossas instituições reguladoras possam avaliar e desenvolver ferramentas para as próximas eleições. A gente está num processo evolutivo. O problema, porém, é que esse relatório só chegou ao Brasil agora e está bastante defasado em relação a outros países, como aponta um levantamento do coletivo de comunicação Intervozes. A gente teve acesso a ele só na semana passada e, infelizmente, era o que a gente esperava. Veio um relatório muito pífio. Por que a gente tem afirmado isso? Porque o relatório só traz anúncios relacionados a deputados federais ou candidatos a esse pleito e à presidência. Só que nesse ano, 2022, a gente vai fazer uma eleição em que a gente envolve também cargos regionais, como os governadores e deputados estaduais. E, na verdade, a gente sabe que esses cargos são a maior parte dos candidatos que a gente tem no pleito de 2022. O Google, porém, afirma que os dados estaduais para as campanhas políticas estão disponíveis apenas nos Estados Unidos e na Índia e que somente Taiwan tem as informações municipais em algumas localidades. Ainda assim, o coletivo Intervozes notificou a Black Hawk, segundo a maior acionista do Google, sobre essa defasagem nos dados. Por isso a gente levantou essa campanha desde o início da semana, para que os acionistas cobrem o Google, porque, de repente, mexendo dessa forma, financeiramente o Google nos atende. Para este especialista em direito eleitoral, o posicionamento da Google pode gerar uma onda de processos movidos pelos tribunais regionais eleitorais contra a empresa. Para essas eleições, o que vai acontecer são ações judiciais nos diversos estados pedindo essas informações, mas num futuro próximo, essa postura conservadora dessas plataformas vai dar gasolina para a ideia, a tese da regulamentação estatal das plataformas. Eu acho que isso é um tiro no pé. Eu acho que isso é um tiro no pé.